Sobre o desenrolar desse caso aqui da operação churrascada da Polícia Federal, operação que foi deflagrada na quinta-feira da semana passada, de acordo com a PGR, o desembargador negociou propina de um milhão de reais com aliado de Iberamar. O desembargador Ivo de Almeida do Tribunal de Justiça de São Paulo é investigado na operação churrascada por suposto esquema de venda de decisões judiciais, decisões e habeas corpus. A PGR afirma que Ivo de Almeida do TJ de São Paulo teria negociado uma propina de um milhão para conceder habeas corpus em favor de um narcotraficante, Romilton Queiroz, apontado como homem de confiança de Fernandinho Beramar, que é o ex-líder do Comando Vermelho. O desembargador é o principal alvo da operação churrascada, como eu falei para vocês. A defesa do investigado afirma que ainda não teve acesso aos autos e que vai estabelecer a verdade quando tiver total acesso ao conteúdo. Romilton Queiroz, que é do Comando Vermelho, acumula um longo histórico de denúncias e prisões por crimes como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ele já ficou mais de 10 anos foragido com o uso de documentos falsos, que coordenava uma rota aérea de transporte de mais de meia tonelada de cocaína em aeroportos canalexinos. A PGR afirma que o desembargador teria analisado a situação dele e concluiu se tratar de um caso delicado que demandaria cuidado do julgador. Segundo os investigadores, uma das dificuldades seria convencer outros membros lá do Tribunal de Justiça de São Paulo a votar a favor desse habeas corpus. Com o avanço da negociação, os advogados do criminoso teriam chegado a rascunhar o HC, o habeas corpus, e a buscar o dinheiro do Paraguai para poder pagar essa negociação, para poder pagar essa propina. No Boletim 1 de hoje a gente já veio falando a respeito dessa operação churrascada e de todo o desenrolar e como é que foi descoberto. Inclusive lá no Portal Metrópolis tem uma matéria que mostra para vocês todos os indícios que levaram a Polícia Federal a ir até o investigado, até o desembargador Ivo de Almeida do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os indícios que chegaram até ele. Os indícios que chegaram até ele.